Entendeu, não é? Ah, o último ponto aqui. A gente averbaria esse compromisso de compra e venda enquanto essa ação está em trâmite ou não precisa por causa da fórmula que... Qual que é a minha orientação? Você faz o usucapião e pede para o juiz fazer a averbação pré-monitória. Anota aí. A averbação pré-monitória. O juiz... O juiz pode... O juiz, a juiz, o magistrado pode, em usucapião... Claro que o pedido é feito pelo autor, pela autora, pelas partes, mas os requerentes podem pedir o quê? Juiz, em caráter de tutela antecipada, eu quero a averbação pré-monitória desse usucapião na matrícula do imóvel. Por quê? Porque eu gero publicidade e, com isso, eu evito a fraude. Fraude, execução. Né? Sim. Então, eu faria isso. Eu faria nesse... Da print da tabela de processos, isso vai interferir na decisão dele de deferir a tutela ou não? Não, não. Na verdade, eu faria assim. Eu faria esse usucapião com um preliminar, né? Uma inicial com preliminar. Preliminar. Preliminar 1. Sei lá, justiça gratuita. Não sei se você vai pedir. Preliminar... Preliminar 2. Tutela antecipada para averbação pré-monitória na matrícula do imóvel. Por questões de interesse e de segurança jurídica, requer que seja feita a averbação na matrícula do imóvel para que não seja feita nenhuma fraude. Tem juiz que dá, tem juiz que não. A maioria hoje que conhece o assunto, né? Que se aprofunda nos estudos de propriedade e posse, tem dado sim. Porque não vai prejudicar ninguém e é bom para a sociedade brasileira. Porque se você tem uma averbação na matrícula de um escapião da mente, só demonstra boa fé e publicidade em relação a terceiros. Tá bom? Entendi perfeitamente. Tudo esclarecido. Meu pai também não tem nenhuma dúvida, ele está aqui na frente. Que legal, doutora. E eu agradeço o carinho, a educação, o cuidado aqui com a gente. E a gente vai se falando. Eu vou falar com a Ana, vou comprar o livro para me ajudar a fazer a peça. Tá bom. Eu estou à disposição, tá? Para mentorias no direito imobiliário, parcerias, o que você precisar de parceria. Eu tenho muitas ações de uso campeão, embargos, de advogados. Porque não é fácil atuar em causa própria. Causa própria é sempre mais complicado. A gente envolve o lado emocional. Então eu estou à disposição, tá bom? A mentoria é para isso. É para te proteger, para te dar dicas certas, corretas. Com base na jurisprudência atualizada, em julgados atualizados, tá? Na doutrina. Tudo que foi falado aqui com base nos casos práticos. Eu estou fazendo muita mentoria presencial também, viu? No começo da pandemia, o povo fugiu do escritório. Parece que tinha medo. Mas agora já está voltando ao normal. Hoje eu já fiz três atendimentos aqui no escritório. A gente fica receoso, né? Eu ponho máscara. E quanto tempo é essa mentoria? Essa mentoria, ela dura... Essa mentoria dura... É um ano. Um ano. É uma hora. É o que você fez. A mentoria, ela é para advogado. Então é uma hora. Como se fosse uma consulta. Só que, na verdade, como você é advogado, é mentoria. Tá? Eu falei um ano. Já pensou um ano? Entendi. Já pensou? Meu Deus. Perfeito. Eu vou conversar com a Ana. Vou verificar as datas. Eu estou sempre indo a São Paulo. E vou verificar uma possibilidade de eu fazer também a mentoria. Tá bom. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Um abraço para o seu pai também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.